Música Hoje não é dia 20, mas é a minha festinha de aniversário E eu vou começar pelas unhas Eu usei esse esmalte Viva Pink da Avon Ele é maravilhoso, gente, super lindo Um rosa bem vibrante E fiz uma filha única com glitter Pra começar a make, eu vou aplicar esse Prime Que vem em forminha de ovo, né? Super fofinho E esperar por todo o meu rosto Agora eu vou usar esse corretivo da Natura Faces Ele é muito bom, gente Cobre bastante Deixa a pele bem perfeitinha E vou espalhar usando esse pincel Língua de Gato Música Agora eu vou usar a minha base da Revlon Ela é líquida E é um tom um pouquinho mais claro Mas quando espalha depois ela vai ficando mais uniforme E fica ótima Eu sempre espalho com esse pincel Pra dar um acabamento mais suave Vou usar o pó compacto da Yes Cosmetics Ele é quase translusto O que é ótimo Porque só matiza o rosto E segura bastante a oleosidade E fica bem suave aplicando com o Kabuki E agora eu vou usar novamente o meu Duo da Motives Por isso que eu estava rindo Porque vocês sabem que esse é o meu preferido E vou fazer o contorno na maçã do rosto Usando um pincelzinho chanfrado E com o pincel fininho Bem pequenininho Vou fazer o contorno no nariz Música Música Pra iluminar hoje eu vou usar esse pó da Contém 1g Ele é muito bom Deixa um acabamento bem legal na pele E o blush Eu vou usar esse da Natura Que tem uma cor linda E tem uns brilhinhos dourados Que ficam bem legal na maquiagem E vou espalhar com o Kabuki Pra dar um acabamento mais suave E nada de chinelada Vou aplicar um Balmy Esse da EOS Pra dilatar os lábios E agora eu venho com o Jumbo Esse é da Miriam Dó Ele é branco Pra ajudar a fixar a make E fazer durar bastante Espalho com um pincelzinho Por toda a pálpebra móvel Elevando até quase na sobrancelha Vou usar a Naked 3 Que é uma das paletas que eu estou adorando usar E com um pincelzinho de esfumar Eu vou usar essa sombra nude Opaca e vou espalhar E vou espalhar pra cima do côncavo Elevando quase a sobrancelha E esfumar bastante Pra fazer uma base Agora eu vou usar a paleta Naked 1 E vou estrear essas duas sombras Que eu nunca tinha usado Uma é quase vermelhado Mas bem clarinho E a outra um bronzer E misturei as duas Com um pincelzinho de esfumar Pra marcar um pouquinho mais A linha do côncavo Um pouquinho mais pra cima também Pra deixar o efeito mais bonito Agora venho esfumando Pra ficar bem legal Vou usar novamente a paleta Naked 1 Com essa sombra peroladinha Vamos iluminar abaixo da sobrancelha Usando a Naked 1 ainda Vou usar essa sombra dourada Shime Ela é bem clarinha, delicada Mas super bonita Dá um efeito bem legal assim na make E vou espalhar no comecinho da pálpebra móvel Levando até a metade Venho com a Naked 3 E vou usar essa sombra roxa Que ela é Shime também E com o pincel de esfumar fininho Vou marcar a linha do côncavo Pra poder realçar um pouco mais a make Sempre esfumando E agora com o pincelzinho de topo reto Eu vou usar esse marrom opaco da Naked 1 E vamos aplicar rente aos cílios inferiores Pra ajudar a esfumar Vou usar o lápis branco Esse é da Jordana E aplicar na linha d'água Pra ajudar a abrir o olhar E agora eu venho com o lápis preto E vou aplicar rente aos cílios inferiores Por fora, gente Pra poder dar uma realçada Assim, da sensação que o olho é bem maior Apesar que eu nem preciso, né? Eu acho que o meu olho já é grande Mas enfim, fica bem legal Vou usar o meu delineador em gel E com o pincelzinho chanfrado Vou fazer um delineado rente aos cílios superiores Dessa vez não vou usar o gatinho Porque eu estou atrasada E aí não dá tempo, né? Se borrar já era Agora eu venho com o pincel de topo reto Usa essa sombra dourada bem forte Da Naked 1 Vou aplicar rente aos cílios inferiores Pra arrematar a make Daquela finalizada Por fim, vou usar a máscara da Impala Ela é muito boa E vou aplicar nos cílios inferiores E também nos superiores Bastante Pra ficar bem grandão, hein? Na sobrancelha Eu vou usar esse do da Bella Só pra poder dar uma marcada Uma desenhada Agora eu vou usar o batom da L.A. Girls E ele é um rosa mais escuro Bem pink Super bonito Hoje eu não vou usar esse cabelo liso, gente Vou fazer o Miracur Pra deixar ele bem quecheadão Mais armado, né? Com bastante volume E eu começo separando o cabelo Por mechas bem fininhas E coloco o aparelho Ele suga É só esperar uns minutinhos E já solta E sai o caixinho prontinho Tem tutorial aqui no canal Desse aparelho Que é super útil Faz cachos maravilhosos E que duram muito Muito mesmo Fica super bonito Cabelo pronto E eu não vou passar o dedo Pra poder soltar os cachos Porque ele vai soltando naturalmente E eu vou aplicar perfume Vou usar esse Glamour Do Boticário E esse é o resultado da make Com o cabelo Eu amo make neutra Principalmente com um batom mais forte Acho super chique Combina muito com o meu estilo E eu espero que vocês tenham gostado também Vamos ao look Eu optei por essa blusinha branca Que tem um detalhe abertinho no colo E agora vamos escolher uma saia Pra usar com essa blusa E eu tô guardando há bastante tempo Essa saia midi preta Bem rodadona Com essas flores em cinza E vai ficar bem legal Com essa blusinha básica O sapato Vou optar por um nude Porque aí não tem erro E também de cara Já vai dar aquela alongada E esse é super lindo Bem altão E uma clutch de pedrinhas Pra dar todo um glamour Ao nosso look E esse é o resultado final do look Meu cabelo ficou assim Como vocês puderam perceber Eu cortei ele um pouquinho Eu amei esse batom mais forte Assim no look todo neus Deu aquele up a mais né Realçou bastante E como vocês puderam perceber A blusinha tem esse detalhezinho aí Que faz toda a diferença Atrás é lisa A clutch de pedrinhas Pra dar aquele shape mais fashion Coloquei também uma pulseirinha mais delicada Vários anéis A unha cor de rosa Combinando com o batom E a saia Toda rodadona Bem estilosa E modelo midi Que vocês sabem que eu amo O pump nude Super alto Super lindo Não tem muito o que falar sobre ele Então é isso Espero que vocês tenham gostado do meu look Da make Que eu usei pro meu aniversário Eu sei que muitos meninos vão falar Ah pá, mas a make nude de novo e tal Gente, o olho básico e neutro É minha marca registrada Eu amo E eu acho que eu não vou me acostumar fácil Com a maquiagem colorida Quando der Eu uso Quando me dá vontade Eu até uso Mas eu prefiro usar o olho básico E usar mais no batom e no look Então assim É uma marca registrada minha já Por mais que todo mundo as espécie e tal Nem sempre eu vou conseguir Me adaptar ao meu estilo Uma maquiagem bem colorida Mas eu amei o resultado final do meu look Pro meu aniversário de 21 anos Ano passado eu usei com rosa E esse eu optei por preto e branco Pra poder combinar com o tema da minha festa Que foi Paris E o tema já foi rosa, preto e branco Então eu quis colocar um look mais neutro Pra poder dar um destaque A mais pra decoração da festa E eu espero que vocês tenham gostado Assim como eu Meus convidados Todo mundo também gostou bastante E é isso Não se esqueça de clicar em gostei Se vocês gostaram desse look Passar lá no blog Pra poder conferir todas as fotos Os créditos das peças que eu usei As lojas e tal E também não deixem de se inscrever Aqui no meu canal Aqui embaixo É só clicar em inscrever-se Pra poder conferir mais vídeos Em primeira mão E se tiverem alguma dúvida Podem comentar aqui E lembrando que lá pelo blog Se vocês comentarem por lá Que agora dá pra comentar Usando a conta do Facebook Gmail e tal Por lá eu respondo todo mundo Aqui no Youtube Nem sempre dá pra responder Então se vocês quiserem Que eu responda mais rápido Comenta pelo blog Que é mais fácil pra eu poder responder E é isso Mil beijinhos Obrigada por me assistir Muito obrigada pelo carinho De todos vocês Pelas mensagens Felicitações de aniversário E tal E é isso Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau